Carla, fale um ponto negativo do casamento. Estresse. Ah, o negativo tu falou rapidinho. Tá vendo, gente, como é a falsidade? Fica defendendo, defendendo. Caralho, doeu agora. Vai receber isso, tá? Mestre dos mestres, se casamento é prisão, quando teremos as famosas saídinhas? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui é todo sábado depois do baba. Primeiro que quando vem com baba, nem vai pra saídinha. E aí? Como é que fala? Ah, que tira. A mulher pode sair com as amigas dela, mas eu não posso sair com os meus amigos, tá certo ou não? Com as minhas? Com as minhas? Com as minhas? É tu com as tuas e ele com as dele, cada qual a sua. Com os! E pode sim. Pode aquilo. Boneco, fala aqui pra mim. A Carla tem medo de falar, porque só vejo você responder. É porque assim, ela tenta ocultar a verdade que eu trago pros meus seguidores. Aí ela às vezes fica sem palavras. Aí tá vendo o que eu te falar? Boneco, por que a mulher fica caçando motivo pra brigar? Porque a mulher é assim, velho. Não, eu não fico caçando motivo pra brigar. Eu tenho motivo pra brigar. Ó, tá de boa. Tá de boa. Do nada, brigou. Mestre do saber, meu amigo vai casar sábado. Ele pediu um conselho. O que eu falo pra ele? Rapaz, eu tô na mesma situação que tu. Um amigo meu vai casar sexta-feira. A gente já tá fazendo mutirão aqui pra ir sequestrar ele. Inclusive, eu tô atrasado já. Grandioso boneco. Casei. E agora eu não consigo mais ir jogar bola. Toda vez é um problema. O que eu faço? Irmão, esqueça de jogar bola. Esqueça de sair com seus amigos. Esqueça de tomar uma cervejinha. Esqueça. Mestre Oda dos casados, por que quando você dá um bom conselho, Carla te bate? Porque não é bom conselho. Porque se fosse bom, não estaria batendo. Se não fosse bom, a pessoa não tá falando que é bom. É. Porque as mulheres não gostam da verdade, meu amigo. Quanto custa um casamento, creio que você deve estar pagando o seu até hoje. Oi, sabe quando eu tô vendo essas piadas todas? Tu tá chorando, meu garoto? Mestre do saber, o que fazer quando a mulher fica evitando coisar? Aí casou, né? Casou, meu amigo. Saiba que a mulher é desse jeito. Só tem uma coisa pra fazer, mais nada. O quê? Tu faz aqui. Eu falei, aceita. Boneco, Carla jogou feitiço em você. Você disse que casar é ruim, mas não larga o urso. Meu irmão, quando tu souber, que depois... Tu souber o quê? Que depois que tu casa, perde a metade das coisas Carla, fala uma coisa boa do casamento. Mestre, deixa ela falar. Talvez não deixe eu falar. Gente, olha, tenho com... Bora, mas tá fazendo gastar o tempo, é? Excelentíssimo, doutor boneco. Continuo solteiro ou devo me casar? Peraí. Aí tem um questionamento, tem um questionamento. Para outra pessoa... Sua vida está tranquila e você está achando ruim? Case. Você vai ver o que é uma vida tribulada. Aí, para aí. Mestre do saber, quando conheci minha esposa em 2016, jogava futebol segunda, quinta e sábado. Hoje tudo mudou, por quê? Porque agora você tem o que fazer. Rapaz, até sua cara de sofrimento já está estampada e é assim, a mulher faz. Mestre genial do saber supremo, deixe Carla falar uma coisa boa do casamento. De novo? Tu nunca falou. Falei sim. Só que eu tento falar e você tento falar. A gente está esperando. Gente, tem um... A gente está esperando. Grande boneco, o que é pior? Casar ou prisão perpétua? Casar? É? Não é não, é? Ó, o cara vai preso. O seu casamento vai virar uma prisão perpétua e um drogado de ser besta. O cara vai preso, tem comida, cama, futebol. Mestre, como faço para a esposa acreditar que sou fiel igual o Carla acredita em você? Ah, o que? Eu não entendi. Oxe, eu não entendi porque tu fez rã. Tu não acredita não? Tu não acredita não? Fale baixo. Boneco, velho, minha mulher não deixa eu falar com a minha ex. Aí também é assim? Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa não. Se deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o que? A gente já o que? Ah. Fala agora. Boa tarde, mestre boneco. Como faço para a minha namorada ir tomar banho? Tem alguma dica? Mas rapaz, agora que eu vi. Aí, tá vendo? É assim, falou em banho, já começa a dar uma brabeza, começa a dar um negócio. Eu tô vendo brabo aqui desde quando. Tá vendo aí? Tá vendo? Boneco, existe amor à primeira vista? Com certeza, né? Tu acha o quê? Não sei, eu nunca tive. Com certeza, eu também, eu também nunca tive não. Agora, se eu ver uma vera saindo de uma Ferrari, coisa feia. Com tolazão de diamante, eu aprecio na hora.